olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou dar uma dica tá pra iniciante ok então aqui eu trabalhei com duas cores seja peça em crochê normal tradicional ou em tunisiano que seja tá bom é o seguinte eu sempre vou deixar um novelo do lado direito e o outro do lado esquerdo tá quando você pode trocar a linha de cor então você deixa duas lançar dinhas então esse fio está do lado esquerdo e esse do lado direito eu vou puxar ele pra cima assim tá e faço aqui meu ponto ok trabalhei meu ponto indo e voltando tá deixa duas aqui na agulha essa linha que está na direita vou continuar na direita tá olha só ela vai ficar assim né tá assim eu vou puxar ela para a direita ok essa cinza que eu vou trabalhar novamente né trocando a cor eu dou uma laçada e faço aqui o meu ponto então aqui atrás ela não fica cruzada ea linha também não fica cruzada tá bom então essa é a primeira dica quando você pode desmanchar fica fácil também porque a linha que está na esquerda você vai colocar na esquerda a linha que está na direita você vai jogar para a direita ó desmanchando a peça se caso você errou tá então a verde está na direita jogo joguei ela pra direita a cinza que está do lado esquerdo vou jogar para o lado esquerdo então assim você não tem problema né que a linha ela se embola né ela se embola tudo então fica muito fácil ok